Não sei se já aconteceu com você, mas acontece com a gente A pessoa não gosta da gente, não gosta da gente Aí passa o ano todinho falando mal da gente Esculambando a gente, dizendo isso, aquilo da gente Talvez manda a gente lá, até pra aquele canto Aí quando chega Natal, aí passa por a gente Aí diz, Feliz Natal Passou o ano todinho mandando a gente pra aquele canto Passou o ano todinho não gostando da gente Quando chega Natal, essa mesma pessoa que não gosta da gente Passa por a gente e diz, Feliz Natal Aí a falsidade tá aí, entendeu? Tá aí, quando chega Natal, passa por ti Feliz Natal, Feliz Natal fulano Feliz Natal Beltrano, Ciclano Passou o ano todinho te esculambando Dizendo isso, aquilo de você Falando de você pra outras pessoas, né? Aí quando chega Natal, quer dar uma de bozinha? Não é não? Não é desse jeito Não caia nessa não, viu? Fica esperto Tem muita gente falsa nesse mundo, viu? Né? Te trata bem pela frente Mas pelas costas, ó A tesoura comeu A tesoura comeu A tesoura comeu Amém?